Fala galera, dica rápida para vocês, tá? A Amazon resolveu aumentar o valor da assinatura do Prime. Então, quem pagava um Prime mensal, dá uma olhadinha e já muda para o plano anual, porque aí você vai ter essa tarifa de R$89,00, que é o valor antigo, né? Que é o valor antigo que a gente tinha, de R$89,00, agora vai ser R$100,00 e pouco. Você vai ter um ano com esse valor. Então, olha só, eu estava com o plano mensal e agora coloquei o plano anual e olha só aqui, gente, 3 de maio de 2023, então não vou pegar esse aumento, tá? Para quem é novo aí, para quem é novo e está assinando agora, também pode fazer o mesmo esquema. Já chega assinando o plano anual, olha só, equivalente a R$7,42 mês. Então, assina o plano anual que vai dar bom. Outra coisa, para quem colocar o plano anual aqui, quem paga mensal, né? Está acostumado a vender sempre ali R$9,90. Para quem trocar pelo plano anual agora, vai chegar no cartão o valor de R$89,00, tá, gente? Então, toma cuidado aí, veja se você tem essa possibilidade de trocar por plano anual, porque vai ser cobrado R$89,00, tá bom? Valeu, galera. Fica com essa dica aí, deixa o like e comenta. Fica com essa dica aí, deixa o like e comenta.